Olá pessoal, tudo bem com o Sonia Blocks Games? Hoje a gente tá aqui no Marretão de Mamãe. Oi galerinha do YouTube, aqui é a Mamãe Blocks Games. E te acompanha. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Mamãe Blocks Games. E hoje a gente tá aqui no desafio do Fidget Stories. Isso aí. No Marretão. No Marretão. A gente tá com gente toda aqui. Vamos deixar o Marretão bem tranquilo, né gente? E o que a galerinha precisa fazer, Soninha? Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perderem o vídeo. E deixar o like logo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá gente. Vamos lá. Vamos lá. Espera, vamos procurar aqui. Ah, eu acho que eu tinha nascido com o computador. Deixa eu ver. Vamos lá gente. Achou, Sarinha, algum computador? Sim, achei. Eu nasci com esse computador, mas eu não tinha nem percebido. Eu acho que tava do meu lado. Tem uma sorte, né? É. Caramba. Eu não tenho sorte não. Gente. Ai meu Deus, o Marretão tá atrás de mim. Tá? Tava. Bruno! Eu te vi. Tu viu ele? Não. Não, eu não vi o Marretão não. Mas eu vi você, você passou por mim. E você falou que o Marretão tava atrás de você. Tava perto de mim. Gente, eu tô arraqueando, ó. Tem que apertar o E no branco. Alguém errou? É. Eu não. Não fui eu. Não fui eu também. Vai lá. É, com certeza. Ah, quando é público é cinco, né? Computadores. São cinco. São cinco. Ai, gente. É, mas difícil. É difícil, é difícil. É também mesmo. E nós estamos de Fijet Toys. Fijet Toys. Família Fijet Toys. Pop-t, pop-t, pop-t. Família Pop-t. Família Pop-t. Não é mais Família Blox Games, gente. É Família Pop-t. Deixa o seu like pop-t. Deixa o seu like pop-t. Família Pop-t Games. Ai, Isla Blox, geme, geme. ai meu Deus eu preciso e eu preciso salvar menino não Sarinha foi capturada cara não guarda caixão não guarda não ele é do bem ele é do bem ele tá ali ele tá guardando caixão ah não ah Sarinha como que eu faço você tá perto eu tô mas ele tá ali então deixa ele te pegar é isso vem cá mamãe vai lá vai lá atrás dele vai lá entra pela porta vai logo gente eu não sei onde Sarinha tá vai lá vai Sarinha aperta pegou Sarinha de novo pegou de novo pera ai Sarinha pera ai ele te pegou calma ai calma ai ele te pegou eu tava ali pegou de novo Sarinha ele pegou a Sarinha de novo poxa eu me sacrifiquei à toa ele veio me capturar ele me pegou também ai meu Deus vai ele tá agora ele veio colocar onde eu vou ir não sei Bruno você você salva a Sara salva a Sara salva a Sara salvei salvei Sara corre salvei né ai me pegou ai deixou a sua vida dele ele me pegou ele me pegou gente pegou calma ai pegou a menina pegou a menina também nossa ai me pegou também calma ai isso ali me pegou gente calma ai mas não me prendeu não vai papai gente salvei papai vai vai hackeando não mamãe não vai hackeando depois vocês me soltam tá eu fui no computador onde eu tava isso vai ele vai ficar prendendo ai né é vai ficar pronto aqui ok agora falta 4 então eu vou lá tá guardando caixão legal aqui gente ai não ele me viu é viu vem vem papai me salvar vem papai eu não sei disso ai procura tô indo tô indo tô indo tô dando ficar com ele aqui tô vendo o barulho dele anda anda vem Sara me salva isso 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 aqui vou salvar a garota aqui no meu computador aqui mamãe eu preciso salvar a garota eu vou hackear aqui vou hackear vai hackeia gente o meu negócio bugou eu não tava conseguindo hackear vai deixa eu ver deixa eu ver ui ai eu dei pegou não não pegou a garota que eu tinha salvado hum calma ai ih gente falta muito computador caramba esse marretã é malvado ele pega direto errei ai tá querendo me pegar o garoto ai meu deus não hackearam nada ainda hackeou um só tô hackeando um aqui eu tava hackeando mas eu errei agora vou esperar aqui um tempo pra voltar pra lá e hackear de novo tô hackeando tô hackeando hackei menos um ai meu deus faltam três tá difícil hein eu acho que a garota conseguiu sério não vai pra aí não eu errei o computador aí ele vai ver hein volta pra cá volta pra cá volta pra cá pra uma sala que é um monte de luz ai achei achei um computador tá peraí calma muita calma nessa hora hum ai agora eu acho que eu vou lá de novo vocês foram lá na escada a menina tá aqui ai esse é o garoto que o nível dele tá o mais alto o nível dele é 12 vai pro lado de lá ai eu me perdi peraí me pegou te pegou? me pegou a menina vai pegar a menina também alguém veio aqui na escada pegou nós dois é tipo tipo eu tinha pegado ai mamãe tá ali embaixo eu caí lá de cima eu vim me jogando oh my god sério? a garota tava junto comigo morta a essa essa block game ai meu deus ele tá atrás de mim ele tá atrás de mim aqui eu tô aqui me pegando tá eu tô aqui embaixo da escada ele não tá conseguindo me tirando ai me pegou deixa eu falar um negócio fugir 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 ai foge foge Sarah se concentra aí se concentra ai meu deus eu tava junto com uma garota eu com a ele não saiu ainda não gente ele tá atrás de mim ai meu deus ai eu tava junto ai me pegou de novo na sala de computadores aquela sala de eu tava junto com a isabox jane mas ela tava morta ai veio ai veio o garoto ai veio o garoto lá pra pegar ela mas na verdade ele ignorou ela e foi atrás de mim mas eu consegui desgustar gente me salve isso sarinha eu tava bem perto de você esse que é o bom mas agora ele vai até a menininha aqui aqui já não tem mais boa só falta um só gente só falta um ai meu deus eu acho que ele viu ai meu deus ele me viu ele me viu ele me viu ai meu deus eu tenho que pular aqui eu tenho que pular aqui sai daí Sarah sai daí a menina tá pra lá ai a menina foi capturada ai 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 gente eu fico nervosa nesse jogo vai ter computador gente procura o computador tá difícil de achar ai achei um mas não tá hackeado nós somos figa de toy a gente não desiste não não que isso e realmente nós somos figa de toy a gente não desiste não o figa de toy é muito tranquilo relaxa vamos relaxar ele é né muito relaxante gente eu só encontro o computador já hackeado eu só vendo garoto eu vou tentar me focar pra salvar mais ela porque eu tava com menos vida entendeu eu vou tentar focar pra salvar mais ele nossa falta um computador pra hackear o lado de cima da escada já foi hackeado eu acho que a menina hackeou eu fui pego lá ela ficou lá deixa eu ver não 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 foi não te pegou oi ainda tá parado ali tentando me procurar eu acho que ele bateu em mim sem querer nem me viu agora ele viu papai salva a Sarah que eu vou naquei a último computador se concentra aí salva a Sarah mas eu acho que essa isso é a boxe não sei lá ela foi pego já não não mas eu acho que ela vai cuidar sei lá Sarah onde você tá minha filha deixa eu ver se eu te acho quantas vezes ele vai ficar guardando olha cuidado 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 que ele tá guardando tá guardando olha ele tá ali na janela olha mas não tá guardando ele não tá perto ele tá lá na janela ai meu Deus a gente errou ai meu Deus eu que errei coitada cadê você Sarinha vim pro canto que eu não tava aqui cadê gente cadê Sarah não salvou Sarah ainda não não gente eu vou morrer não ele não tá não ele tá parado Sarah vai morrer Bruno eu tô tentando achar mano eu vou morrer vai onde tá Sarinha Sarah vai morrer quase que ele me pegou ai me pegou salvou Sarah você salvei mas eu vou morrer Sarah oi vai lá em cima da escada tá bom o cara me pegou também me pegou Sarah no mesmo canto que você foi vai lá ele pegou mamãe me pega me solta logo ai meu Deus mas ai meu Deus salva seu pai salvou é porque ele foi no mesmo canto que você foi salvou seu pai não ai agora ferrou ele voltou pro meu canto já abriu a porta ele já saiu não eu acho que ela tá tentando salvar vocês vai gente ih ela escapou menina escapou e agora só falta eu eu vou morrer olha ele na janela hum tô vendo tô vendo vai Sarah corre Sarah eu tô tentando mamãe ele não sabe não que eu tô aqui não alguém me saiba eu vou morrer vai morrer é menos um que a gente traz na terra vai morrer papai ai tá me olhando na janelinha infelizmente ai foge morreu morreu não aaaah Sarah fuja não fuja Sarah fuja tá fuja eu vou fugir ele me pegou não ai Sarinha foge você foge você Sarinha foge você deixa mamãe deixa pode fugir vai fugir tá bom tá bom pronto tá bom tá bom pelo menos um fidgettoys é vamos lá gente eu não sou ninguém eu já vi que a Sarinha é besta mamãe não pode ver na tela não mas eu não vou olhar mais não mas eu vi que você é besta ai meu Deus a Sarinha ai vamos lá vamos lá a Sarinha é mal vamos fugir do fidgettoys da besta da besta Sarinha forte ah achei um computador um forte aqui olha gente computadorzinho vou marretão sabe eu gosto de achar computador gente sabe eu sempre nasço com computador até quando ela é marretão ela sempre tem sorte né eu gosto de guardar caixão nos computador não sei porquê ela me pegou já sério sério fui achar o computador que ela tava que isso eu vi a mamãe também tá você tá hackeando o computador você me viu eu não sei então vai logo não que ela tá me prendendo tá me carregando para Sarinha sua filha ruim sua vizinha estava em mar sua palpite que não se aperta ai me prendeu agora mamãe eu me lembro que você tava no computador lá de cima né não sim você acha que eu sou eu não achei o computador até agora eu vi mamãe você eu vi eu vi você alguém me ajuda mas vamos focar ai cadê eu vou morrer ai meu deus cadê estão morrendo já cadê seu pai Bruno não tá nem aparecendo pra mim onde você tá vou morrer oh meu deus ninguém vai me salvar esse pulpite aqui é o que você tá embaixo ou tá em cima a menina me salvou obrigado menininha ai que bom que bom eu ia ficar com uma ciência pesada vamos 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 vem vem aaaaaaah te pegou já corre corre foge meu deus eu que dei de cara com ela gente eu que dei de cara com ela eu vou vamos vamos por aqui por aqui por aqui ai tá ela olha e Sara e Sara fica bem quietinha não fala nada né Sara nem fala nada vem vem me salva me salva você eu tô presa aqui mamãe tá atrás de mim já ai o menino me salvou ai que bom vamos vamos obrigada menino eu vou é desse menino tadinha pegou o menino oh my god vamos lá vamos salvar o menino ó não vale ficar ai me pegou não vale ficar guardando caixão hein não só ela me pegou mamãe não é fui salvar o menino ih pior que você você já vai morrer vou morrer tá na beiradinha é mesmo por que isso porque você ficou da outra vez ficou muito tempo preso tchau gente tchau vida tchau oh meu deus ai eu tô até com medo sim é assim a vida alguém errou no computador será que foi a mamãe oh meu deus olha vou dar o fora daqui isso dd que eu sei você pode estar em uns armários né cuidado mamãe ela tá indo atrás ai meu deus papai fica ajudando a gente aí você consegue ver o jogo eu não você não consegue não expectar deixa eu botar para expectar é coloca para expectar a menininha que ai pelo menos você me ajuda o menino tá hackeando ah valeu a menina também agora ih você também mamãe chegou todo mundo junto vai até aí sai daí mamãe tá todo mundo aí sei lá a chave pegar uns três mamãe sai daí mamãe ela chegou aí quero pegar esse garoto continua mamãe é hackeando então rápido ai meu deus garoto tá difícil hein ih olha aí mamãe já prendeu o garoto ai mamãe ai não pegou caramba ela me pegou também ai ih ih prendeu só falta a menina agora me prendeu gente só falta a menina tadinha só tem a menina pra salvar dois capturados meu deus ai ela salvou logo o garoto só o menino ih sarinha não é sarinha não é para esse menino e lá vai ele ai chegou sarinha eu gosto desse garoto de pegar esse só porque ele é bom né sarinha e ele também não foi capturada tá capturada ainda não a menina me soltou solta o menino agora aqui o computador ai achei o computador vou hackear tô hackeando aqui vai mamãe vai mamãe vai mamãe ih a menina vai morrer não menino deixa o menino morrer não mamãe soltou ih a tia traz você mamãe ah não não vou no garoto nossa o garoto é bom ah não pegou não foge foge menino foge menino isso a ele não vai pegar não ai meu deus ai meu deus eu tô indo meu deus deixa eu sair daqui quero um garoto ele é bom hein sarinha não pega não eu vou tentar não pular ai meu deus o seu tá difícil faltam dois computadores ainda gente pera minha o menino sumiu o menino sumiu da vista de sara vida? da vista é da vista da sua vista o menino driblou a sara e sumiu que nem um ninja ai mas eu quero aquele garoto isso ai mamãe deixa ela com o garoto ih a mamãe apareceu ih a mamãe poxa eu não tava nem vendo ela ai meu deus Deus do céu capturou bom tem ainda uma menina e um menino pra me salvar gente eu fiquei com as pernas aceleradas olha o menino ai de novo ai a menina ai pegou o menino pegou? pegou gente só tem um computador pra hackear gente ai só falta um capturou o menino capturou o menino já morri já tava morrendo tá que nem eu só tem um restinho de nada também tá capturada mamãe? eu não ah tá a menina me salvou ai pegou mamãe me pegou poxa eu tava tentando salvar o menino nunca vou deixar vocês pegarem aquele garoto o menino morreu agora estou mil vezes feliz ai meu deus ai agora a menina só tem a menina agora a Sarinha não vai pegar ela não a Sarinha não machucou ela até hoje até hoje até hoje parece até que já tá procurando há vários dias né até hoje eu acabei de achar vou matar ela uma das bolas do Sarinha vou pegar ela porque eu mamei mil vezes mais fácil de achar olha mamãe tá vendo uma das bolas da Sarinha ali é da Pig né a cara da Pig uma das bolas? que bolas? fica nas costas dela ali ah ah tá dos balões né ali das bolas pode mamãe também hackei esse computador capturou a menina ai achei o último computador hackei hackei aqui que o Sarinha não sai nem onde está hackei hackei foge salva a menina depois ai pegou você papai cuidado atrás das suas costas ai ai cadê a menina cadê a menina ai foge menina foge sai mamãe não 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 consegui salvar quando eu ia salvar ela me acertou já pode dizer sim 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 hahaha é eu consegui woohoo mas então foi isso pessoal e espero que tenham gostado do vídeo já desbloqueei tchau tchau pessoal e não se esqueçam de se inscrever no canal tchau pessoal até a próxima tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri